E aí, galerinha do mal? Aqui é o Walter da distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país da... É, isso mesmo, meu velho. No país da putaria, no país da Lei Rouanet. É, meu velho. Bem-vindo à selva, não é? E aí, como é que tá a segunda-feira? Como é que tá a segunda-feira? Como é que tá a segunda-feira? Isso mesmo, tinindo. Está tinindo de vendas, cara. Não, mas hoje tá bem, velho, sabe? Tipo, muito bom, muito bom. Vendi bem, né? Teve uma hora, tipo assim, que eu abri aqui, eram umas 4 horas. Tava devagar, quando deu 5 horas, dei um movimento legal. Vendi muito refrigerante. Cara, vendi muito refrigerante, vendi muito Red Bull. Tô impressionado, por tanto de Red Bull que tá saindo. Vendi cerveja, dose, o de sempre, né? Aí deu uma esfriada. Depois chegou um inscrito aqui, vou até contar essa história um pouquinho. Depois que o inscrito foi embora, nossa senhora, começou a vir um atrás do outro aqui, gente aqui comprando, sabe? Vendi copão de uísque, vendi cerveja, vendi o que isso aqui, cara. É, dia de segunda-feira, é porque assim, né, velho? Segunda-feira eu não tenho muitos concorrentes, né, mano? Então é o que salva, né? Então é isso. Segunda-feira pra mim é um dia muito bom. Agora amanhã, né, que é terça, quarta e quinta, já esfria o movimento. Mas faz parte do jogo, né? É como eu falei, né? Distribuidor é assim, um dia tá bom, um dia tá ruim, é um dia pelo outro. Um dia que tá ruim, no outro dia já melhora tudo e já supri aquele dia que foi ruim, né? Então você tem que permanecer e persistir, porque dá dinheiro, galera, dá dinheiro. Você saber abrir sua distribuidora com cautela, meu velho, vai embora, tá? E como é que estão as vendas de uísque? Como eu falei, tinindo, olha só. Hoje eu vendi três copão, três. Cara, três copão, né, velho? Pra uma segunda-feira, ai, volta, é pouco. É, pra mim não, olha só. Aí, galera, ó, segunda-feira já começou bem, hein? Primeiro copão saindo, vai sair o red. Ó o red, tá acabando já, ó, finalizando. Ó, uma dica aí pra quem vai fazer o copão, ó. Tá vendo aqui, ó, como é que tá o gelo? Quebra o gelo todinho e coloque aqui, tá? Porque fica melhor assim, né? Vamos lá, ó, preparando aqui, ó. Uma dose. Enche. Segunda dose. Deixa eu encher. Aí, o que eu vou fazer agora? O cara pediu um Red Bull. Aí, ó. Isso aí, ó. Só o ouro. Finalizando com outra... Medo, ó. 100 ml de... Vodka. Ó, de vodka de whisky. Aí, é. Isso aí. Ó. Show. Isso aí. Ok, maninho. Aqui, como é que fica, ó. Só o ouro, velho. Aqui, meu velho. Segunda, ó. Aqui, pessoal, ó. É... Vai pro segundo copão agora. O que eu tava falando? Quando você pega ele inteiro e coloca ele inteiro aqui, não fica tão gelada a bebida na hora. Aí, o que eu faço? Eu tenho esse negócio aqui, ó. Aí, eu amasso aqui, ó. E deixo ele quebrado. Eu quebro ele todinho, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Aqui, ó. Eu acabei de quebrar, né? Aí, eu vou colocar aqui agora, ó. Acho que o mamão é foda. Pera aí. Ah, vou ter que abrir. Deixa eu colocar aqui primeiro e aí eu mostro pra vocês. É pra vocês verem como é que fica, ó. Tá vendo? Ele fica quebradinho, ó. Melhor do que ele ficar inteiro. Sacou? Ele fica quebrado. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô aqui na cozinha de casa porque eu precisei vir aqui pra quebrar. Tá vendo? Peguei esse aqui aqui. Eu quebrei. Coloquei aqui. Agora, vamos lá montar o copão. Aí, ó. Agora, vai de extra power. Vou colocar aqui uma dose de red. Ó. Segunda dose, hein? Segunda dose. Segundo copão. Esse aqui compensa demais. Uma. Deixa eu encher. Duas. Deixa eu encher. Aí, eu coloco meia. Aí, eu vou colocar duas extra power agora. Ó. Só o orinho, ó. Pode ser doido. Tá. Pronto. Agora, eu coloco mais meia aqui e já era. Olha aqui, galera. Terceiro copão saindo agora. Gelo de coco. Ao invés de eu colocar o coco inteiro, quebra ele que fica melhor, saca? Igual a outra. Eu uso esse aqui, ó. Aí, eu acabo quebrando ele aqui, tá vendo? Deixa eu vou... Com uma mão é foda, né, velho? Deixa eu fazer esse aqui primeiro. Olha aqui como é que fica, ó. Todo quebrado aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui. Ó, fica todo quebradinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, a gente coloca aqui. Ó. Aí, ó. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Ele fica todo quebrado. Ao invés de ele ficar o gelo todinho assim, em pé, ele fica quebrado assim, ó. Eu tô fazendo isso porque teve gente que pediu e olhando assim, realmente, eu acho que fica melhor, saca? Fica melhor. Porque quando você coloca o energético, ou coloca o uísque, ele preenche mais, saca? Então, vamos lá. Vamos fazer. Aí, agora vamos pro terceiro, só que agora... Agora a gente coloca o extra power. Isso aí. Finalizo com uma meia aqui. Nossa, quase derrubei, pô. Tá vendo? Pronto. Filé, né, velho? Aí, ó. Isso aqui agora é com um cavalo branco, ó. Só o ouro. Aqui, mano. Isso aqui é garrafa de Red. Isso aqui é garrafa de Ballantyne. Se eu preciso comprar outros, né? Então, vou ver se eu consigo comprar amanhã. Não garanto, mas eu vou tentar comprar amanhã. Vendi um White Horse. O Chivas tá aqui. Vendi dois Red e um White Horse. Tá vendo aqui? Cadê o White Horse? Aqui, ó. É isso. O Jack de Mel vendi um. Tequerai, não vendi. E é isso. Muito bom. Top demais. Tô muito satisfeito com essa aquisição aqui, né? É o Roda Peão. Roda. Gira. 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 Vamos lá. Solta a musiquinha lá do Silvio Santos. Gira. 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 Vou acabar derrubando esse trem, né? Gira. Gira. Olha só que beleza. É isso aí. É o Roda Peão. É o Roda Peão da Fortuna. É o Roda Fortuna. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus. É isso. Olha só. Ó, veio um inscrito meu aqui. O nome dele é Luciano. Eu até ia filmar ele, mas eu não queria filmar. Tava com vergonha. Tadinho. Tava com vergonha. É o Luciano. Ó, Luciano. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Ele veio. Cara, o cara era lá de São Paulo. Veio pra Goiânia, né? E, enfim, tem um mês que ele tá morando aqui e veio me visitar e me trouxe esse presente aqui, cara. Olha que legal. Isso aqui, ó. Ele morava em Dubai, cara. Pessoal, pra você ter uma ideia. O cara morava em Dubai e veio parar aqui no João Braz, aqui em Goiânia, velho. Ó, Dubai. Não, isso é falso. Não, não é falso não, cara. É verdade mesmo. O cara morava em Dubai. Entra no Instagram dele aí depois. Vou deixar o negócio do Instagram dele aqui. Tem foto dele lá, cara. Olha só, esse aqui é o prédio mais alto que tem em Dubai, saca? Ele trouxe pra mim de presente. É bem legal, sabe? Eu fico satisfeito. Muito obrigado aí. Às vezes a pessoa se identifica, né? Com o que eu falo, com os vídeos que eu faço, né? Então, eu fico muito feliz, muito satisfeito. Muito obrigado, tá? Você que assiste aí meu canal, que curte meu canal. Ô, Luciano, valeu mesmo pela visita. Ele veio aqui e a gente ficou... Cara, a gente ficou trocando mó papo aqui, né? Acho que a gente ficou umas duas horas aqui conversando, sabe? Cara, super gente boa mesmo. Veio me conhecer. Vejam só, veio me conhecer, mano. A que ponto chegamos. Puta que pariu, velho. É igual quando eu... Às vezes eu vou no atacadista. Às vezes eu tô indo no atacadista, vou comprar. O cara para assim. Aí, tipo assim, eu sou esse... Imagina que eu sou esse cara aqui, ó. Imagina que eu sou o Ed aqui do... Vou até... Imagina que eu sou esse bicho aqui, ó. Certo? Aí o cara tá andando assim. Olha. Ô, você é o cara da distribuidora Planalto, não é? Sim, sou eu mesmo. Nossa, cara, assiste seus vídeos, velho. Eu sou seu fã e tal. Eu... É mesmo, cara? Você tá de brincadeira? Sim, é ele mesmo. Ai, ai, ai. Mas é engraçado porque eu acho legal. As pessoas estão me reconhecendo, né? Vejam só. Eu só tenho 6.500 inscritos, cara. Tipo assim. É pouco, né? Em vista do que os outros youtubers têm por aí, não é? Pois é, pessoal. Só para eu dizer como é que tá o meu dia. Tá bom. De vendas, né? Vendi bem. Graças a Deus essa segunda-feira tá ótimo, né? Tá suprindo os dias que são ruins. Porque o mês de janeiro não foi um mês lá essas coisas. O mês de janeiro, de fato, não é um mês tão bom, né? Mas começamos bem em fevereiro, né? E que Deus abençoe todo mundo aí que consigamos ganhar muito dinheiro, beleza? Vou deixar um link na descrição aqui do e-book para quem quer abrir uma distribuidora, tá bom? Abrir sua distribuidora. Como abrir sua distribuidora do zero, mas de forma honesta, de forma justa, dentro da realidade, tá? Nada fora da realidade, beleza? Então, assim, vou deixar o link aqui. Além de adquirir o e-book, tá bom? O e-book extremamente completo. Tem tudo lá, beleza? Além do e-book, vou te colocar no grupo na qual tem uma galera que tá engajada com o mesmo propósito, que a gente troca ideia, cria um networking. E dentro desse grupo, eu vou liberar vários cursos que tem na Hotmart. Cursos de marketing digital, enfim, de vários outros assuntos. Tipo assim, curso que custa dois, três mil, eu libero grátis para você lá, beleza? Então, assim, vale muito a pena mesmo, tá? E é um preço bem barato, bem em conta. É mais barato que uma caixinha de cerveja da Heineken, tá? Custa só quarenta e sete reais. Então, assim, é dentro do padrão, tá? É tranquilo, não vai te apertar. Você não vai perder em nada, eu garanto para você. Adquira o e-book se você tá afim de abrir uma distribuidora, porque todas as dúvidas que tem, por exemplo, às vezes tem esses youtubers que postam vídeo, você vê vídeo. Ah, como é que precifica? Como é que fala? Regula o freezer? Qual mercadoria comprar? Qual equipamento comprar? Com qual dinheiro? Com quanto eu preciso começar? O tamanho da sala? Enfim, completo mesmo, a parte burocrática, né? Abre o MEI, tudo, 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 tudo. Fala nesse e-book, compra e olha, adquista. Se você não ficar satisfeito, não ficar satisfeito no grupo, nem nada, pede o reembolso, cara. É simples assim. Aqui é... Eu sou muito pé no chão, muito dentro da realidade. Eu não tô aqui pra enganar ninguém e nem pra extorquir ninguém, né? Porque quarenta e sete é um preço justo, né? Porque eu tive um custo muito alto pra conseguir eles. Consegui os cursos, consegui criar o e-book. Teve custos, não é? Então, nada mais justo do que cobrar um valor simbólico, né? E é esse o valor. Não consigo fazer menos, tá bom? Bem, tá aí. Vou deixar na descrição, nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Fechou? Pessoal, muito obrigado por tudo. Luciano, muito obrigado por ter vindo me visitar, cara. A gente vai ter o maior papo aqui. Ele é um cara bem da hora, bem legal mesmo. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o presente, tá? Vai ficar aqui guardado. E quem quiser me mandar presente, só chamar aí e me mandar presente, que eu estou aceitando qualquer coisa, aceitando tudo, não é? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até... Até... Até mais. Olha o nível dos... Olha, você que vai abrir sua distribuidora, você tá achando que vai chegar gente bonitinha, caminhonete, jeep, mano. Só chega os... Porra louco, olha a camisa do cara, velho. Puta que pariu. Não, vou deixar eu dar um zoom aqui. Cadê o Ieva aí, na mão do capeta. Sangue de Jesus tem poder, mano. Você tá louco, tá amarrado e você tá doido, velho. Olha aí, esse aí é o nível de galera que dá aqui. Ha, ha, ha.